Sábado 16 horas, Itacunha, 20 horas, Jorge Freitas, domingo 15 horas, Cuburto da Estância, 13ª Fena Sul, de 24 a 28 de maio, no Parque de Exposições Assis Brasil em Seio, com entrada gratuita. Sábado 16 horas, Cuburto da Estância, 13ª Fena Sul, de 24 a 28 de maio, no Parque de Exposições Assis Brasil em Seio, com entrada gratuita. Vão ser muitas atrações, 40ª Expolente, 15ª Feira de Termeiros, 3º Rodeio Fena Sul, Exposição de Ovinos, Exposição de Máquinas, Produtos da Agroindústria Familiar, Pantos do Quêndio, e no Sábado...